Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos A mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, a gente vai estar desvendando o áudio do KineMaster As suas configurações, se a gente pode melhorar ele E algumas funções ocultas que você de repente não sabe Como estar também criando um áudio para colocar em vídeo Para criar um vlog Isso é muito importante, principalmente você que só utiliza o seu celular para isso Eu vou estar mostrando na prática E acompanhe então esse vídeo até o final E se também você não for inscrito ainda Se inscreva aqui no canal Ative o sino das notificações Para você estar recebendo todos os nossos vídeos como esse daqui Então galera, eu já tenho aqui na minha timeline Esse tipo de intro que eu criei Olha só Ele está com áudio E vocês podem notar que ele também tem esse final de efeito especial Primeiramente galera Se você quiser editar seu áudio Retirar de um vídeo A gente vai falar de como está retirando então o áudio É muito simples Selecione aqui o vídeo E você vai lá embaixo Na última opção Extrair áudio Então eu vou extrair ele aqui Vou selecionar ele E vou mandar para a lixeira E eu vou dar o play aqui Para mostrar que ele já está sem o áudio para vocês Essa é a primeira dica Olha só E você com isso Pode estar editando e colocando o seu áudio De repente numa intro Num vídeo seu Só lembrando Coloque músicas sem direitos autorais Se você quiser retornar o projeto Você tinha de voltar Voltar de novo E pronto Ele já está com o áudio Olha aí Beleza? Então é só voltar Uma outra dica bem legal pessoal Os novos recursos do KineMaster Lhe ajudam também a aumentar o áudio Vocês estão vendo aqui Tem a ferramenta tesoura Tem a ferramenta penzoom E tem a ferramenta de volume Vamos aqui selecionar ela E aqui você pode ajustar Colocando de 100 para 200 Você já vai estar aumentando Beleza? Aqui está em 100 Aqui em 200 Você colocou em 200 Você vai aumentar ele automaticamente Ative também para deixar o áudio muito melhor E a qualidade também vai melhorar Ativando essa opção compressor Uma outra dica tá pessoal Principalmente você tá pessoal Que tenha seu fone de ouvido aí E você de repente Tá escutando uma música Ou teu fone de ouvido De uma pane do lado esquerdo Como sempre acontece Você tem aqui a opção De deixar ele somente Pelo lado esquerdo ativado Olha aqui Que legal Tá vendo? E você pode escutar o áudio Somente pelo lado esquerdo Beleza? E aqui eu vou selecionar o vídeo Vou aqui na ferramenta do volume E vou estar desfazendo Essa configuração Vou aumentar do lado direito Essa função PIC Não tem muito o que falar Porém ela serve para atrasar Ou acelerar um pouco o áudio É só você testar ela Colocar em menos um Que ela você vai estar Atrasando um pouco o áudio Ou aumentando para mais um Ou mais dois E assim por diante Essa função a gente quase não utiliza Porém serve para você Deixar o áudio muito mais rápido Ou muito mais suave Beleza? A gente também tem essa função FX Que não serve muito Para a gente estar utilizando E falando nesse momento Agora essa envelope de volume Dá para você utilizar É uma forma de você Estar editando seus vlogs Por aqui Você que utiliza o celular E tem a ver também Com o efeito da chavinha Vocês lembram que No vídeo anterior Eu estava explicando Como utilizar a chavinha E aqui é um exemplo disso Só que em formato de áudio Aqui você pode notar Que a chavinha já está acionada Ali no início Já está editável Então acionar a frente Você tem a opção De estar colocando o seu áudio Com o hino no sinal de mais Aqui da chavinha E colocando ele Para cima Ou seja Você vai aumentar o áudio Gradativamente Ou diminuir Sai para você No momento que estiver editando Falando Num vlog Que nem eu falei Utilizando o KineMaster E aqui você vai Também no sinal de mais E você pode reduzir Aqui Colocando o áudio No mesmo nível Legal? E aqui você tem Um controle das setinhas Que vai direcionar Para frente Para trás Aliás Para frente E você pode estar voltando E editando também Eu vou no sinal agora De menos Da chavinha E vou estar Tirando o efeito E ao selecionar A chavinha Com o sinal de mais Eu posso estar editando De novo O áudio Colocando para mais Ou para menos Legal? Esse tipo de edição De vídeo Vai ajudar também Muito vocês aí Eu vou voltar Porque eu não vou editar Esse vídeo Uma outra dica também Que tem aqui bacana É a opção De você Modificar A voz Você pode estar Modificando Tem efeito Allen Coro Confusão Profundo É só Você selecionar E testar Então imagine Você pegar aqui Exemplo Perfeito Espaço E no Vzinho E dar o play Para assistir Olha aí Ficou Bem da hora E bem diferente Essa função Aqui no ProMode APK Está funcionando Já testei Você pode colocar Qualquer um Tem o modo robô Tem muita coisa Legal que você pode Estar modificando Aqui E eu aconselho Você a vir aqui E a testar Também Para voltar Para o modo normal É só ir na primeira opção Que o áudio volta Ao seu normal Beleza Também pessoal Temos aqui Essa opção A primeira A Dukin Ao ativar Serve para você Deixar o seu áudio Com fundo De música Um pouco mais suave Ou seja Você está gravando Um vlog Está gravando E de repente Falando com uma música De fundo Serve para deixar A sua música De fundo Um pouco melhor Beleza É mais para você Ter uma música De fundo Utilizando o KineMaster Numa edição Fazendo um vídeo De vlog Legal Olha como já fica Com uma cor diferente E é só testando Mesmo para saber A gente quase Não utiliza muito Essa opção E indo para essa opção De laço Que significa Essa opção De laço O vídeo Vai ficar repetindo Naquele vídeo Ou seja Você vai repetir Ele sempre Que você necessitar Deixar somente Um áudio Num determinado vídeo Ou seja Você cria um vídeo E de repente O vídeo é maior Do que aquele áudio E você tem essa opção E aí é só você vir aqui Estender Até o fim do projeto Eu vou mostrar na prática Vou reduzir meu áudio Olha aqui Digamos que ele está Indo até aqui E você quer que seu áudio Acompanhe O vídeo Até o final Beleza Quer que o áudio Acompanhe até o final E às vezes Você não quer Adicionar mais áudio Aqui Para você não ficar Com uma diferença De áudio Então é só você Selecionar aqui o áudio Você já selecionou A ferramenta A ferramenta lá Colocar em 200 Aquele segredo Aquele segredo da chavinha Como utilizar Da maneira correta E para que serve As configurações Da chavinha Passa nesse vídeo Depois e assista Que é muito importante Para você Que seja iniciante Tem curiosidade De entender Como funciona Os keyframes Da chavinha E as suas animações As suas animações Você vai encontrar Nesse vídeo Forte abraço E lógico galera Até o nosso Próximo vídeo Valeu E aí 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 E aí